A caricatura de hoje é de Napoleão Bonaparte, foi imperador da França de 1804 a 1814, voltou ao poder em 1815 por apenas 100 dias, foi um dos líderes militares mais bem sucedidos de todos os tempos, embora não fosse de alta estatura física, Napoleão projetou uma grande sombra na história da Europa. Ele nasceu em 15 de agosto de 1769 na Córcega, uma ilha francesa, localizada no mar Mediterrâneo. Entrou cedo para a escola militar e tornou-se oficial do exército francês com apenas 16 anos de idade. Estava em Paris, a capital da França em 1792, quando o povo francês derrubou o rei Luís XVI e seu governo. Isto foi parte da Revolução Francesa. Outros governantes europeus queriam conduzir o rei novamente ao poder. Napoleão era contra essa política e ajudou a defender o novo governo da França em uma série de guerras. Isso fez dele um herói militar. Em 1799, um novo tipo de governo, o Consulado, foi implantado na França. Napoleão tornou-se o seu líder, chamado Primeiro Cônsul. Ele fez muitas mudanças. Uma das mais importantes foi a criação de um novo conjunto de leis para o país, que ficou conhecido como Código Napoleônico. Foi o primeiro código civil a influenciar as leis de muitas nações, inclusive o Brasil. Napoleão continuou a combater as outras potências europeias e construiu um império por meio de uma série de guerras chamadas Guerras Napoleônicas. Em 1804, Napoleão se autoproclamou imperador da França. Outros países se uniram contra ele, mas a si mesmo ele foi conseguindo muitas vitórias, entre elas a invasão da Espanha e de Portugal. A ocupação napoleônica na Espanha teve consequências políticas muito importantes, já que promoveu os movimentos independentistas das colônias espanholas na América. No caso de Portugal, foi para escapar do domínio de Napoleão que o rei Dom João VI, junto com a sua família e a corte portuguesa, transferiu a série da coroa para o Rio de Janeiro, no Brasil, em 1808. Em 1812, Napoleão invadiu a Rússia. Essa invasão foi um desastre para a França. Centenas de milhares de soldados napoleônicos morreram durante o gelado inverno russo. Os inimigos de Napoleão perceberam que aí estava a sua oportunidade de derrotá-lo. A Grã-Bretanha, a Áustria e a Prússia se uniram à Rússia e derrotaram Napoleão em 1814. Napoleão foi preso e enviado para Elba, uma pequena ilha na costa da Itália. Em 1815, porém, ele escapou e voltou para a França. Então, reuniu seus apoiadores e tomou outra vez o poder. Esse período ficou conhecido como 100 dias. Seu novo governo durou até que as tropas britânicas e prussianas o venceram na Batalha de Waterloo, na Bélgica, em junho de 1815. Desta vez, Napoleão foi enviado para longe, Santa Helena, uma pequena ilha situada no sul do Oceano Atlântico. Ele morreu lá em 5 de maio de 1821.